E aí galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo de Anime Last! É gente, Anime Last Stand, né gente? Um jogo muito top, que vocês amam, que vocês pedem, que vocês curtem demais E hoje eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês Galerinha, é o seguinte Esse novos códigos que saíram aí, que saíram Eu vou estar trazendo pra vocês neste vídeo Esse novos códigos, mas todos os códigos ativos Antes disso, eu queria mostrar pra vocês Uma mini update que aconteceu hoje Agora, agora Uma mini update incrível Que tudo vendo o retrabalho, no caso Vamos lá No caso, dano 15%, 0% Segundo pra tá 15%, 0% Então, vendo o retrabalho No caso é dano crítico Chance crítica, 15%, 30% Dano crítico, 100% O raciocínio por trás dessas mudanças É que no caso, isso aí foi acontecido Hoje, raciocínio por trás dessas mudanças É que isso para ser uma característica de suporte e unidade múltiplos Golpes e estava superando o característico como Shinigami E respectivamente ao receber dano e SPA mais aumentado o alcance E as estatísticas que importam para o multi-hit Ele em torno mais alinhado com o suporte e a construção de unidades multi-hit Onde você concentra o crítico sobre o dano Então, retrabalho do Shinigami Shinigami, né? Então, gente, eu vou estar trazendo o código e falando sobre isso O código é simples, é fácil É Blast100k Favorites Code Esse código vai te dar simplesmente aí, gente, ó Esse código vai te dar simplesmente Rerose Rerose e também Reset Tree Então, vamos lá Retrabalho do Shinigami Do Shinigami Dano, 50% Tipo, 50%, 40% Faixa, 20% SPA, 15%, 10% Dano crítico, 90% O raciocínio por trás dessa mudança é o seguinte Shinigami foi concebido para ser a melhor característica Para unidades com 4 mais poções Mas pior que o Overload em 3 colocações Com a estatística anterior de Overload Também, por exemplo Se vocês têm noção, gente Tipo assim, Shinigami O Shinigami foi 47% melhor em todas as unidades Exceto primeira colocação Então, certifique-se Então, enfraquece um pouco o dano aumentado Eu não entendi, gente O balacinhamento Porque agora é cerca de 13% Pior em 3 unidades de posicionamento Mais de 12 Melhor em 4 unidades de posicionamento O dano crítico foi removido Para tornar a visão mais única Overload Retrabalho do Everload Então, aumentou o Everload também Dano de 300% Tipo aqui Vamos clicar aqui 100k Vamos voltar aqui rapidão Vou passar o outro código aqui rapidão Cadê? Cadê você? Tecnics Vamos lá, tecnics Porque vocês vão entender Eu peguei esse Overload É a melhor passiva, eu acho Porque eu consegui colocar no Gojo Então, esse Overload aqui Vamos clicar em... Quando eu coloquei esse código aí Eu ganhei 10 Ou foi 16 Ou foi 15 Foi 15 16 foi Então, vamos clicar em itens Tá vendo aqui? Eita, parei Cadê você? Noni Cadê? Falta, filhote Pronto Tá bugado, galerinha Mas... Deixa eu ver se o index vai Pronto Aqui, ó Então, agora Overload 0,2 Ó Mais 300% Então, o retrabalho Vai ser, no caso De mais 375% É, galerinha O Overload vai mudar Para 375% Então Do Avatar Então, o dano O Avatar também mudou Então, ó Faixa de 15% Agora É, o range De 15% Vai para É 15% Vai para 5% Você comprou Epa Vai ficar o CPA Critical Damage 75 Vai para 0 Limite de colocação Que é limite De 1 Vai ficar 1 É, o Avatar Quer dizer Vai conseguir Um Avatar Também mudou O dano De 225 Vai para 350 Faixa 20% Vai para 10 Spa Vai 15 E aí, retrabalho Do empreendedor Também O empreendedor Dano De 15% Vai para 25 Aumentou um pouco Gente Dessas Dessas Vamos dizer Dessas passiva Por quê? Então, o empreendedor De 15% Vai para 25% Faixa de 15% Vai para 5% Spa De 15% Para 10% Dano de 25% Para 0 Dinheiro 35% Para 45% Do empreendedor Então, é Mais dinheiro Para Mais dinheiro Para Pura Unidades De dinheiro Mais danos Mais unidades Mais danos Nas unidades De dano Para que seja Melhor Que a todas As características Mítica Pelo menos Sinta a falta Digitar tudo Vendo Tempo Que era Para ficar 100% Ele falou Assim Isso fará Mais sentido Quando a nova Ábre de habilidade For lançada Em breve Também As características Míticas Serão ligeiramente Retrabalhadas E o China E o Mas Não Está Recebendo Dano Crítico De volta Então Foi isso Gente Essa mini update Teve muita coisa Se vocês não entenderam Comenta aí nos comentários Que eu vou estar Comentando E Entendendo Para vocês E explicando Para vocês O que Veio De novo O que Não Veio O porquê Não está Pode estar No servidor Privado No servidor VIP Então Se esses códigos Não funcionar Vai para o servidor Privado Que é grátis Beleza Então Vamos lá Mais um código Esse outro código Gente Não é código Novo Porque é o Backup Mini Tor Monster Bi Sub Tor 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 Por que Gente Porque Aqui Backup Minato Monster Bi Sub Tor Tor Work Esse código Vai te dar De novo Minato Então Se você Tem Um Minato Você Vai conseguir Dois Minato Beleza Então Colocou Esse Minato Mais um Código Colocou Esse código De Minato Vamos Mais um Código Coloca O portal Bug Fix 350 Esmeraldas Mais 10 Erros Mais Um Simplesmente Um Item Que é top Aqui Que é O Item Reset Tree Para vocês Terem noção Gente É só Você clicar Em unidades É só Você clicar Aqui Tipo Eu vou Tá vendo Aqui Você pode Clicar Reset Para resetar Tá vendo Como eu só Consegui dois Eu tenho Que liberar Mais dois De 1244 Para 4500 Aqui Os 1244 Para 1500 Como vocês Sabem Ali Em No caso Para você Fazer Portais Você não Vai ganhar Tem que ser Infinity Muto Que é Mais fácil Beleza Vamos Mais um Personagem De units Que é Tormenter 10k Sub Let's Go Beleza Go Só faltou Ele Para dizer Go Mais um Código Mais um Código Para vocês Eu não Gosto De colocar Esses Código Grande Porque É Meio Chata Galerinha As Vezes Não Vem Então Tem que Deixar O Zon Ao Sub Date 2 Yuta Hype Ao Sub Date Yuta Hype Falar nisso Eu vou Clicar Em sumo Para ver Qual é O Personagem Que está Na loja Aqui Do Banner 2 Já Tem Esse Personagem Também Eu tenho Todos Esses Personagens Yame E Esses Outros Troll Honda Isso Aí Mesmo Ao Sub Date 2 Hype Fazer um Código Para vocês Coloca O Código Sub 2 Cod Net Nex 7 250 Esmeraldas Vou Colocar Só Código Que Dá Muitas Esmeraldas 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 Mais um Código Para vocês Coloca O Código T4 25 M Visits O M G Ponto Desclamação Esse Código Vai Te Dar Mil Esmeraldas Que Mais um Código Vai Te Dar 1500 Não Mil 1500 Se For 25 M Visits O M G Ponto Desclamação Coloca 200k Members Insane Ponto Desclamação Também Mais um Código Mais um Código Para vocês 200k Members Insane Ponto Desclamação 50 Tossades Favorites 50 Tossades Favorites Aí Beleza Mais um Código Para vocês Beleza E Vocês Podem Fazer Muito Portal Portado T5 Por que Porque Aqui Você Vê Em Itens Você Vê Que Eu Tenho Vários Vários E Vários Maneiras Tem Um De Velocidade Tem De Velocidade Tem Daquilo Então Tem 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 Tossades Muito Top E Muita Coisa Incrível Vamos Em Quest Permanente Tem Como Vocês Ganhar Heroes Por aqui Mais um Código 50 Tossados Favoritos Ponto Desclamação Ponto Desclamação Ponto Desclamação Mais um Código Mais um Código Código Aí Para Vocês Update 1 Hype Ponto Desclamação Não Sei Por Que Estão Desclamação Update 1 Hype Mais O Que É Isso Update 1 Hype Mais um Código Aí Para Vocês Então Gente Como Vocês Estão Vendo Minhas Unidades São Muito Top Eu Estou Com Tanto Personagem Aqui Gente Sucuna Evoluído Tem Aqui O Gojo Evoluído Que Ficou Celestial Negroud Então É Isso Deixa O Like Compartilha Inscreve No Canal Ativa O Sininho Para Mais Vídeo De Anime Leste No Canal E É Isso Valeu E É É É É É É É